E aí pessoal, estamos conhecendo hoje mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera como de costume aqui na descrição estão vendo o exato de cada parte desse tutorial caso você queira pular e a primeira vez que eu ouvi falar desse recurso aqui foi lá em 2017 mais ou menos quando eu comprei o Lenovo K6 para utilizar aqui no canal naquela época ele era chamado de microtela, eu fiquei muito feliz com aquela opção, achei muito revolucionária e de lá para cá muitas fabricantes têm colocado essa opção aí que hoje em dia pode ser chamada de one-handed ou modo de uma mão para facilitar a acessibilidade aqui nos smartphones tanto para quem realmente tem alguma dificuldade motora quanto também para aquelas situações em que você está utilizando o celular apenas com uma mão e quer alcançar algo que esteja muito lá em cima e aí para você não ter dificuldade de ter que levantar a sua mão, utilizar as duas esse modo pode ser ativado hoje em dia em praticamente qualquer aparelho que sai de fábrica infelizmente alguns ainda não dispõem dessa opção e é por isso que eu quero comentar sobre um modo para ativar ela em qualquer aparelho acima do Android 6 independente se você vai ter essa opção nativamente ou não mas antes caso você não saiba, você pode nativamente entrar nas configurações do seu celular e pesquisar aqui por uma mão e independente da fabricante que você estiver, deve aparecer o modo para uma mão a partir daqui cada fabricante vai ter o seu jeito de fazer as coisas no caso da Xiaomi eu tenho a possibilidade de escolher três tamanhos de tela deixar ele marcado e aí em qualquer tela que eu estiver basta eu fazer o movimento de deslizar do botão do meio para o botão da esquerda ou da direita do meu celular e a tela vai diminuir para aquele canto no caso por exemplo da Motorola, embora essa opção não exista nativamente através do aplicativo Moto Ações eu consigo ativar essa opção que permite que eu deslize do centro da tela para o canto esquerdo ou direito na parte inferior e a minha tela também vai diminuir desfocando o fundo no caso da Samsung eu vou ter uma opção que lembra bastante a do iPhone na onde eu posso fazer um gesto ou dar dois toques no botão do meio do centro ali e a tela também será reduzida e a título de curiosidade no iPhone essa opção também existe e ela é conhecida como alcançabilidade que na minha opinião faz todo sentido afinal serve para a gente alcançar o que está lá em cima e ela pode ser ativado de diferentes maneiras dependendo da versão do iPhone mas o importante é que essas são as quatro fabricantes que mais dominam o Brasil e elas tem esse recurso aí meio que por padrão mas como não é todo mundo que vai ter um desses celulares ou caso você tenha um e ele não tem essa opção o aplicativo One Hand Operation Support cujo download é gratuito e está aí na descrição pode te ajudar apesar de ter sido atualizado apenas algumas semanas ele é um aplicativo que já existe desde 2018 na Google Play então é uma app razoavelmente confiável eu vou clicar aqui em abrir e vai aparecer um tutorial que infelizmente está em inglês então você pode apenas clicar em Next caso não entenda muito tem algumas imagens de demonstração e no final clica em Start aqui embaixo vai ter essa opção que eu estou marcando você vai clicar na mesma uma pequena explicação vai aparecer mas no final vai ter o Accept e você clica vai ser solicitado para você abrir o serviço de acessibilidade do seu celular então clica aqui em Tool Accessibility Setting talvez já apareça uma lista com todos os seus aplicativos mas se não aparecer como é o meu caso você procura uma lista aí de apps transferidos ou alguma coisa nesse estilo e aí eu vou procurar aqui pelo nome do aplicativo é esse último One Hand Operation Support clica nele vem aqui na opção de ativar e talvez apareça algum aviso aí falando que esse aplicativo vai ler tudo que está em tela mas é justamente para oferecer o serviço de acessibilidade então está tudo bem vou clicar aqui para estou ciente e vou dar um ok ele deve voltar sozinho para o aplicativo mas se não voltar você volta e ele vai pedir mais uma permissão você clica aqui em Next e vamos procurar novamente o nome do aplicativo ele está aqui One Hand marca aqui não vai ter nenhum aviso e vamos voltar basta dar um ok ele vai dar uma pequena explicação sobre como a app funciona e eu já explico como ele funciona porque é algo bem interessante mas olha só estou aqui na minha tela inicial qualquer tela que eu navegar podem perceber que vai ter um gatinho cara para fazer referência aí ao aplicativo em si ele fica transparente como se fosse um botão tem como customizar isso depois mas o importante é que se eu clicar e arrastar fizer esse movimento aqui olha só que segurando no gatinho ali no canto o que vai acontecer é que a minha tela vai diminuir pela metade muito semelhante a alguns exemplos que vocês já viram antes aí nesse vídeo só que isso daqui na verdade é um print que foi tirado da minha tela inclusive eu posso mover ele aqui para qualquer lugar e eu suponhamos que por exemplo eu queira clicar aqui para pesquisar então eu quero clicar ali em pesquisar aplicações eu vou clicar no print e automaticamente o toque do print é retransmitido para o que está lá em cima para cá a mesma coisa acontece por exemplo se eu estiver digamos aqui mais ou menos e eu quero abrir a Play Store isso aqui está muito lá em cima eu não vou alcançar isso aqui é só um exemplo eu não vou alcançar clicar com meu dedo lá em cima se eu estiver com uma mão aí eu faço o gesto aqui no gatinho vai ficar muito mais baixo aqui o símbolo da Play Store e eu posso clicar nele o toque é retransmitido lá para cima e ele volta a abrir só que isso aqui tem mais utilidades eu vou fazer novamente o gesto e suponhamos que na verdade eu não queria apenas clicar em algum lugar então você pode clicar nesse botão aqui está vendo? ele fica flutuando está escrito Move clica nele e aí ao invés de clicar em algum lugar na minha tela você pode fazer um gesto eu vou deslizar de baixo para cima e aí eu vou abrir a minha barra de notificações ou seja eu consigo configurar alguns gestos também a partir disso inclusive o ícone fica até se mexendo ali é algo bem interessante e além de toda essa questão aí de acessibilidade de gente que realmente precisa utilizar o celular apenas com uma mão ou para facilitar o seu dia a dia isso daqui também pode ser útil caso você acabe quebrando a sua tela ou não consiga por algum motivo eu vou clicar no que está lá em cima é algo bem legal tem alguns easter eggs aqui né tipo se você clicar no gatinho ele fala mil vai entender essas ideias mas é algo bem interessante e eu espero que possa ser útil mesmo que possa não ser útil agora quem sabe um dia você não acaba precisando e como eu falei tem alguns jeitos de ativar isso nativamente o mais curioso da Motorola né que você precisa baixar um app externo mas no geral isso deve virar padrão ainda mais com as telas de celular ficando cada vez maiores mas tem uma coisa que dá pra fazer com uma mão só e é bem fácil que é clicar no botão de like desse vídeo aí e é claro que se você também não for inscrito no canal clicar no botão de se inscrever se por algum motivo não gostou fica à vontade pra deixar o dislike e comentar o que a gente pode estar melhorando galera mantenha uma calma jogue o jogo falou e até mais tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti